Eu ainda sou do tempo em que se pedia listagens à Sede Nacional da Juventude Socialista e elas eram impressas e remetidas por correio postal. Mas esse já não é o nosso tempo. Nós queremos aproveitar as inovações que a tecnologia nos permite para colocá-las ao serviço dos nossos militantes e dos nossos dirigentes. Por isso, no passado dia 13 de março, em Évora, no campo JTS, a Juventude Socialista lançou a plataforma JTSab, que pode ser acedida através do nosso site na internet. Esta plataforma tem como principais objetivos a desburocratização, a agilização de procedimentos e a poupança de recursos e de tempo, porque poupar o tempo dos nossos militantes e dos dirigentes da Juventude Socialista, concentrando-o na atividade política, é um ganho efetivo para a nossa estrutura. Por isso, na plataforma podemos encontrar diversas ferramentas, tais como a convocação de atos eleitorais e de reuniões dos órgãos das respectivas estruturas, bem como acompanhar em tempo real a evolução da militância naquela estrutura. Essa evolução depois pode ser traduzida no acesso a listagens e a outros documentos, que são de relevante interesse para as atividades que são desenvolvidas no dia-a-dia de cada estrutura. Na Juventude Socialista, ninguém fica para trás. Portanto, convite-te a fazer o registro e a ligar-te ao lado.